1 1 1 2 3 7 6 porque eu tenho um jogador de jambos, mas eu vou pegar uma jogador de jambos, mas eu vou pegar um jogador de jambos. Como se tem mais, mas eu sou só, porque eu tenho uma jogadora de jambos, mas eu não vou pegar, mas eu não quero. Eu estou fazendo o jogador de jambos, mas eu estou fazendo o jogador de jambos. Não é bem, porque eu estou fazendo duas, duas, uma, é muito bom, mas não tem o que é mais.